...dante a companhia e na posse dos pilotos da Esquadra de Fias. Quando era pedido... A Marina de Boé era, de certa maneira, também para o PAEGC, um símbolo, uma... Portanto, significava, tinha um grande significado, não era assim? Sim, quer dizer, a Marina de Boé tem um grande significativo. O primeiro foi uma zona de liberdade, primeiro. Segundo, o leigo proclamado a independência. A decisão... Não havia uma zona no território, estrategicamente mais importante para o PAEGC, do que Madina. Não só pela natureza acidentada do terreno, que lhe facilitava o treino para a luta de guerrilha, mas também porque a região faz fronteira com a República da Guiné-Conacri. E era exatamente através de Conacri que as tropas de Cabral recebiam um apoio externo, sem o qual dificilmente poderiam prosseguir a guerra. A importância que mostra... Mas se para o PAEGC, Madina se revelava particularmente importante, do ponto de vista estratégico, para os altos comandos portugueses, essa região pouco interessava. Em primeiro lugar, por se tratar de uma região desabrigada e de difícil acesso. Em segundo lugar, por não ter populações que justificassem a presença de uma ou mais unidades de infantaria. É que, segundo a teoria do general Spínola, a atuação junto das populações deveria constituir a prioridade das tropas naquele tipo de guerra, controlando o movimento dos civis e regulando a vida nas aldeias. E Madina não tinha civis nem aldeias. Sob o ponto de vista militar, estávamos na Guiné para defender as populações nativas de serem compulsivamente aliciadas. Estávamos na Guiné para defender as obras de arte, as pontes, as estradas, os edifícios. Mas ali, em Madina, não fazíamos nada disso. E, portanto, pareceu-me que a companhia estava ali apenas, pura e simplesmente, para se defender ela própria. Em face disto, fui a Bissau, falei com o comandante-chefe, que era o nosso general Spínola, e verifiquei, da parte dele, que realmente também concordava que a companhia fazia muita falta em outros sítios e que a zona de Madina de Boé, embora ficasse sem a companhia de Madina, já há tempos tinha ficado sem a guarnição do posto de Béli, que era mais a leste de Madina, mas se o PEGC quisesse dizer que a Amazônia Libertada tinha toda a liberdade de o fazer... Não havia população, não teria grande interesse. Em segundo lugar, porque as forças armadas portuguesas tinham perdido a iniciativa no teatro de operações. Era sabido, quando chegámos em 68, de que tirando as forças de intervenção, as forças especiais, os fuzileiros e os paracolistas, todo o dispositivo territorial não tinha capacidade ofensiva. Era necessário concentrar meios, era necessário revitalizar as unidades de quadrícola, possibilitando-lhes essa iniciativa. A terceira razão prende-se a um risco grande, diria mesmo um risco grave, no que toca a Madina e a Béli. Era o risco de criarmos quase que um ambiente em fundo. António de Spínola, de acordo com o seu estilo de comando, acompanhou no terreno as condições e preparativos para a execução da sua diretiva.